Suat Segurança apresenta Polícia 190 A situação denuncia via suorça porque um homem arrombou uma casa, invadiu lá e está agredindo a vítima lá que é mulher A gente presume que talvez seja algum ex, né? Pode ser alguém de relacionamento E a gente está indo lá ver igual essa situação Pega a próxima direita aqui É? É Vou pegar a esquerda Agora na outra Tem antecipa aí É, mas vai, mas dá certo Não está nem a normática não Não, não Não, não É, pega a esquerda Diz que a moto dele está na frente, a creche aí A referência é a creche, a homenúcia e a igreja, a Assembleia de Deus que tem perto, ok? Diz que a moto dele está em frente Ele já saiu, né? Eu vou tentar fazer o que é sobre ele aqui para ele sair fora, hein? É, olha, é aqui, é É, aqui na cara da menina aí Ok, foi localizado o local Qual é a moto dele? É uma moto bem espreta Tá, vai Já a gente vai, retorna aí Pega direto Pode ser de lá para dentro do Leonardo Pode ter pegado voltando pelo Olegário ali A senhora, a senhora conhece ele? É seu marido? Não, nunca vi Ele chegou e invadiu sua casa, arrombou sua casa? Arrombou a janela Pelos fundos? Arrombou a janela Achei que fosse alguém que a senhora conhecesse, um ex, alguma coisa Não Inclusive Ele não tirou o capacete Aí ele ficou dali e todo mundo via ele, mas ele não tirava o capacete Só está com a camisa branca, acho que com o dedo do Vasco O Vasco É, com a motinha pequena Quem acharam ele? Não, ainda não A gente procurou lá no Leonardo Barbosa Ele entrou para a esquerda? Foi aqui, em cima, na centralidade Aqui a gente viu Ele não tirou o capacete Ele ficou aí, em cima dele Aí ele teve uma varanda E ela lá Mas ele não tirava o capacete Ele não tirava o capacete Anota o nome dela aí, por gentileza A gente vai continuar fazendo buscas aí Estou só olhando de longe mesmo Ele não queria gostar o rosto Estava com uma popzinha Estava com uma popzinha É uma bis Bis ou uma pop? É bis Bis preta com a boca branca do Vasco Ele tirou o pum de cá, assim Ele faz horas, ela abriu a janela devagarzinho Ela abriu a janela devagarzinho Ele estava mexendo o celular, assim Aí pequena, tirou o pum de cá Depois voltou aí Estava batendo na janela Ela gritou aí Caramba Ele se escondeu o meu primo Que viu ele ali do live nele Demorou um pouquinho Ele pegou a popzinha Foi tudo que pediu Tem uma pop ou uma bis? Isso, isso, dá Tá ok Obrigado A senhora, estavam todos aí na casa? Só eu e minha mãe Que está sozinha Ah, vocês chegaram agora, né? Os demais aí Aham Ele veio antes, né? E saiu E retornou agora Ele parou Ficou um tempo Um parado aí Eu pensei que era uma pessoa normal, né? Que às vezes para Tem telefone e tal Fiquei olhando pela janela ali Aí foi embora Ele com um pedaço voltou Ele entrou do lado ali E ficou mexendo nas portas Ele falou alguma coisa? Não, só batia Ele bateu em pé? Nas portas, sim Ele chegou a entrar na casa? Ele empurrou a janela E abriu E abriu E fechadura Só não prega Eu não entro O número daqui Eu guardo Se não, não Aqui a gente vai Continuar nas buscas aí Se a gente encontrar A gente retorna aí Para avisar para a senhora E se ele retornar aqui também Nesse espaço de tempo aí A senhora pode ligar no 190 de novo Que a gente Agora a gente já sabe onde é Fica mais fácil de Chegar mais rápido Essa aqui é a rua José Joaquim de Lima Mais conhecida como Rua da Fumaça Porque no passado Era muito grande A venda de entorpecentes Aqui de maconha E passaram a Apelidar o local Dessa maneira E hoje em dia É como se fosse no passado Está do mesmo jeito E não é que os moradores Façam uso É que alguns Traficantes Safados aí Que fazem A venda do entorpecente Nessa região Usam a região aqui Que apesar de agora Ser asfaltado Antigamente era de difícil acesso Mas agora está bem asfaltado Fazem a venda Do entorpecente aqui Então vem Os consumidores Os usuários Os microtraficantes Como o Sargento Paz Costuma falar Vem e compram Nessa região Quer ir ver? De acordo com a situação A gente falou aqui Com a vítima O cidadão não chegou A agredir ninguém E nem adentrar na casa Mas ele conseguiu Abrir uma das janelas Inclusive A única janela Que era Fechada só com prego E se evadiu do local A gente está fazendo Buscas aqui No Eldorado E adjacências Tá subindo Acho que eu tenho um cadrão Vamos dar só uma passada Aqui pela Marimonte Logo Depois eu Veio a mulher falando lá Que ele O cidadão que estava lá Tentando O criminoso Que estava lá Tentando invadir a casa Ainda permaneceu no local Ele sabia que não tinha As vítimas lá Não tinham possibilidade de defesa Sabia Provavelmente ele tinha Alguma informação lá do local Tinha mulheres Só apenas duas mulheres Em defesa lá É tanto que quando elas Perceberam a presença dele Mesmo assim ele não fugiu Só com a intervenção Dos vizinhos Foi que ele Se evadiu do local Suar Segurança Apresentou Polícia 190 E ainda não é 101-480-FIT A convenção E ainda não Não tem É undista Que ele Aparel